Eu tomava água, um vinhozinho, nunca falou, nunca, achei ela estranha, e foi um choque muito grande. Me emocionou e eu saí da mesa, para ninguém perceber que eu estava chorando, papai observou aquilo, não disse nada. No dia seguinte, papai falou para mim, filho, papai acredita em Deus, mas não entende em Deus. Porque eu já estou com 90 anos, ele morreu com 94, e não entendo porque ele me mantém aqui. Eu já vivi a minha vida, eu fui feliz a vida inteira, tenho meus filhos, estão todos bem postados na vida, eu tive sorte, tenho a minha mulher, mas eu não posso satisfazer a minha mulher, eu não posso comer aquilo que eu gosto, você tem que me dar banho, você tem que me ajudar a andar, eu não posso andar sozinho. E não entendo porque Deus me poupa e levou aquela moça que morreu ontem. Olha a sabedoria árabe. Filho, papai deve ir antes de você. E você vai ser convidado para as sessões espíritas. Os espíritos são bem intencionados, mas tem muita coisa que é blefe. Então vamos fazer assim, diz o nome de um animal. Aí eu disse, mandril. Escreve no seu papel também, filhinho. Diz o nome de um mineral. Eu falei, topaz. Escreve, filho, topaz. Agora diz o nome de um vegetal. Eu falei, mandacaru. Pronto. Guardou isso aqui e disse, Filho, quando você for recebido, quando você for numa sessão espírita e disseram que estão com o papai, pergunta a nossa senha. Só vale se disser a senha. E eu fui em seis sessões espíritas. Quando tocava nesse assunto, era uma barra pesada. Diziam que eu estava cortando a comunicação com os espíritos, que tinha que ser luz escura, que eu estava clareando. Eu sei que nunca ninguém disse. Não são essas três palavras, obviamente. É um vegetal, um animal e um mineral. Porque se eu disser para você, você fala, olha que ideia bacana do pai do Simão, mandar caro. Aí você fala para o espírito, o cara vem e diz para mim, eu vou começar a catequizar todo mundo. O dia que alguém disser para mim essas três palavras, eu largo tudo, boto uma batina e vou ser o segundo Jesus Cristo. Eu queria ser professor. Talvez fosse o meu sonho, se não fosse nada. Aquilo que pergunta você me fez antes. Eu acho o magistério uma coisa muito gostosa. E eu vi um documentário terrível que mudou a minha vida. É um sequestro em Berlim. Numa avenida tal em Berlim, no dia tal, a temperatura estava assim, quase chovendo, tem uma senhora com uma filha e a filha vem segurando uma boneca e ela está com duas sacolas na mão. De repente vem um carro em alta velocidade, dessa cor, dessa marca, com três pessoas a bordo. A do banco de trás abre, pega a menina, bota para dentro do carro, a mãe fica desesperada, o cara avança e esse sequestro foi assistido por 42 pessoas. Aí entrevistaram as 42. Nenhum depoimento ficou igual ao outro. Quer dizer, o fato que a televisão mostrou, olha, o real é isso. Isso aconteceu. Nenhum dos 42 depoimentos era exatamente o que tinha acontecido. Como é que eu posso acreditar na história? Como é que eu vou passar para os outros aquilo que eu não tenho certeza? A gente não sabe em que acreditar. Esse exemplo desse filme me moldou muito a minha vida. Qual é a certeza que você tem? Hoje mesmo, se acontecer aqui, a gente for conversar, vocês foram conversar sobre o depoimento. Eu duvido se perguntar a cada um de vocês, a coisa vai ser parecida ou igual. Porque a maneira que eu conto um caso para você sem a sua imaginação. Você vai pegando o que eu vou te dando, os tijolinhos, você vai montando... A maneira como você vê o Simão é diferente do Jorge. O Simão e a massa tem uma outra visão de Simão. Ele está mentindo? Ele está se exibindo? Ele está vaidoso? Ele está preocupado? Ele está tenso? Ele é bom caráter? Ele fez questão de dizer que era bom? Será que ele é um safado? Sabe como é que é? Eu acho que muda muito de pessoa para pessoa o tipo de sensibilidade, né? Talvez isso tudo que faça a vida interessante. Eu sei que pode ser piegas até... Tem muita gente que vai achar que eu sou um alienado, porque nos dias de hoje, quem é que pode admitir que é feliz? Jorge, vou dizer um segredo para você. Nunca na minha vida eu tive depressão, nunca tive um momento... Eu tive desilusões, perdi um amigo, fiquei triste. Mas a minha vida toda... Olha, quando eu acordo de manhã, eu falo, meu Deus, estou vivo. Sabe o que eu fiz outro dia? Eu vou tomar banho e vou sentir o sabonete. Porque a gente faz tudo mecanicamente, né? A gente dirige o carro, faz a mudança, não sei quem está dirigindo. Eu fui para sentir o sabonete. Eu enxerava. Agora eu vou me sentar e vou sentir essa madeira de jacarandá. A gente não sente os móveis, o mármore, a visão. Entende? Eu tenho que fazer xixi de uma importância capital. Tomar água. Ver. Eu nunca vi uma coisa tão bem feita, tão perfeita como o enxergar. Quem tem olhos não pode se matar. Acho uma estupidez. Então, eu nunca... Também eu nunca entendi de cabeça. O relacionamento amoroso. Eu vou dando aos poucos o que eu vou recebendo. Porque eu vi exemplos dos outros, falo, isso não pode acontecer comigo. Eu teria medo, de repente, de ser isso. A mulher traiu, então o cara achou que o mundo vai acabar. Então, eu nunca tive essa oportunidade de ser infeliz. Eu não sei o que é ser infeliz. E eu não entendo muito a infelicidade de certas pessoas. O Carlos Kleber era um homem, que foi muito meu amigo, esse grande ator. Ele nunca admitiu que era feliz com medo de perder a felicidade. Bom, se eu não tenho, eu não posso perder o que eu não tenho. Então, ele fingia que não era feliz. Com medo de ser infeliz. Eu não tive medo. Eu acho que nunca tive problema. Eu nunca tive uma grande perda. O meu pai foi com 94 anos fumando três máscar por dia. E fumava saratoga. Mamãe foi com 80 anos. Ela fez assim e foi. Entende? Perdi um grande amigo, que foi o Carlos Kleber, com 65 anos. Quer dizer, eu não tive, assim, motivos. Quer dizer, eu fico com pena do que acontece com o país. Isso me dá uma pena, mas eu estou com 62 anos, estou careca. Eu não acredito na política. Eu acho que nós não temos solução. Eu vejo tudo de uma maneira muito negativa. Nesse sentido, eu poderia até ser infeliz por causa disso, mas eu não sou. Porque eu estou vivo, tenho meus amigos. torço pelos meus amigos, estou sempre no meio de rol. O que eu recebo de convite diariamente, eles acham que eu sou alto astral. Entende? Eu não vejo motivo para ser baixo astral. Então, eu sou feliz, aliás, sempre fui feliz. Sempre. Foi uma tônica na minha vida. Foi a risada. E quem está perto de mim rindo também. A Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe. Legenda Adriana Zanotto